Já é noite e faz frio Ninguém o abrigou Na manjedoura em Belém O Salvador nasceu A palavra se fez carne A promessa se cumpriu Sem riquezas de um rei Como homem ele se fez O Salvador de sua glória se despide E com louvor Nos curvamos ante a Ti Para adorá-lo Trouxemos tesouro Junto com os anjos Daremos louvores Glórias ao Cristo Que está entre nós Te exaltaremos O Salvador de sua glória se desvia E com louvor Nos curvamos ante a Ti Para adorá-lo Trouxemos tesouro Trouxemos tesouro O Senhor Que está entre nós Te exaltaremos Te exaltaremos Aleluia 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 Te exaltaremos Em uma só voz Na manjedoura Em Belém O Salvador nasceu